Mas o Agnaldo já diz logo que é poliglota, já canta logo mesmo, não sei se... Conta a história, Timóteo. Conta a história, para a gente que a história é maravilhosa. Eu estava em Irajá, vendo lá se chegava um cara que havia roubado um carro de um amigo meu, Lúcio Francisco de Paula, já é morto. E, na hora do almoço, eu ia para a casa da irmã dele ou qualquer coisa, para sair e tal, e vi o programa do Edital Maturgo, com um grupo cantando a música do conjunto The Animals, The House of Thuris and Sun. E eu fiquei horrorizado, porque o conjunto era ruim demais. Então, eu procurei o Jair Tomatulgo, mas era ruim. Eu falei, ou ruim? Aí eu procurei o Jair Tomatulgo, e falei, Jair, me deixa defender essa música, eu canto muito mais do que aqueles caras. Mas eu queria, ouro, você canta em inglês? Jair, eu sou poliglota, canto em qualquer idioma. Então, você vai cantar na terça-feira. Na terça-feira, ele me botou no programa. Em primeiro lugar, The House of Thuris and Sun, aqui na última hora. Lá estavam Roberto Carlos, Anja Maria, Calvi Peixoto, Vandera, todo mundo lá no programa, Rio Hit for It.